Então vamos lá, aqui nós vamos começar a tratar a cópia desse arquivo. Eu faço aqui o upload do arquivo e por enquanto eu tirei aquela informação dele fazer o upload automático, só para poder explicar melhor aqui, e eu tenho que gerar um nome para esse arquivo para poder ir salvando ele a cada vez dentro de uma pasta específica, para não correr o risco também de um arquivo substituir o outro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a chave primária ou o código do produto como o nome da foto, o nome da imagem. Então dessa forma, como vai ser uma imagem para o produto, vai dar certo. Só que o primeiro problema que a gente vai encontrar é o seguinte, eu não tenho ainda, quando eu clico em novo, eu não tenho um produto feito ainda, eu não tenho uma chave primária gerada para ele, só após eu clicar em salvar, que ele vai salvar o produto e vai gerar o código dele, ou seja, a chave primária. Então eu vou ter que pedir para ele, depois que ele salvar, um retorno desse código para me aplicar na minha imagem. Para fazer isso aí, nós vamos precisar vir aqui dentro do meu produto DAO, deixa eu só apagar essas duas últimas linhas aqui, que foi somente para poder buscar o caminho ali, elas não fazem parte do método, era só para poder explicar mesmo. E vamos abrir aqui o nosso produto DAO, na camada DAO, ou melhor, vamos abrir o genérico, né? Que é onde tem aí todos os quais. Dentro do genérico, se você olhar no produto DAO, vou abrir ele também, produto DAO, ele pega a função salvar, produto DAO não, que vacilo, produto BIM. Ele está até aberto aqui, deixa eu parar o console, produto BIM. Aqui acima ele tem a função salvar, só que ele pega a função merge dela, o parâmetro merge, isso mesmo. Então eu vou ter que mexer nesse parâmetro merge, porque após ele salvar, eu quero que ele retorne para mim o valor do código do produto. Então isso eu vou fazer no generic DAO, onde está criada o public void merge. E aqui eu faço o seguinte, eu não vou nem utilizar o void, vamos utilizar aqui para ele, né? O entidade, então eu vou trabalhar aqui com entidade, beleza. E vou então fazer o seguinte, aqui na hora que ele dá um session, né? Do tipo aqui, sessão, e fazer essa, gerar essa fábrica de sessão para mim, vou manter da mesma forma. Aqui ele está dando essa informação, porque ele vai solicitar um retorno disso aqui, tá joia? Nós já vamos fazer. Aqui dentro do try, então em vez de deixar o session merge aqui, eu faço o seguinte, eu vou criar então a minha variável do tipo entidade, vou chamar de, pode ser de retorno aqui, entidade, retorno, vai chamar de entidade mesmo. E aqui eu passo ela, né, para que ele possa trabalhar. Então entidade, e ali ele continua, session.merge, né, entidade. Ele vai ficar aguardando esse retorno. Aonde que ele vai receber esse retorno? Pode ser aqui, ó, antes de sair do meu try. Então return, retorno. Então essa variável de retorno, ela vai servir para guardar a informação aí que foi salva, ou seja, os valores ali salvos. Então depois eu posso buscar aí, né, o meu método do código, por exemplo, eu posso buscar o meu set código, o set descrição, todos aqueles através desse retorno. Ele fica com esse amarelo aqui, ó, se você passar o mouse e pedir para ele adicionar o suppress warning, ele vai adicionar aqui acima então o suppress warning e vai deixar aí, né, ele sem essa informação ali. Não é erro, né, lembrando que é só uma mensagem mesmo, uma exibição. Então tendo feito isso, a minha variável retorno vai retornar aquilo que foi salvo para mim. Ok, tendo isso então eu posso voltar aqui no meu produto bin e dentro da minha função salvar, eu vou fazer aqui uma alteração, né, eu tenho aqui o meu produto down.merge. Eu vou fazer aqui então o seguinte, ele vai em vez de pegar o produto down.merge direto aqui, eu passo isso para uma variável. Então eu vou pegar a classe produto, né, e aqui eu vou criar uma variável chamada produto retorno e ela vai retornar para mim as informações aí então que foram salvas, né, através do produto.merge. Então aqui basta eu fazer o seguinte, eu vou passar para ele aqui agora, vou criar uma variável na verdade, vou chamar aqui ela de origem, então patch origem, e vou falar aqui, ó, a variável do tipo caminho, né, vou utilizar o patch e vou passar o arquivo temporário. Então a origem vai ser aí, né, o meu arquivo temporário. Então patch, vou dar um control barra de espaço aqui para ver se ele complementa, não, não tenho parado. Então patch.get, aí sim ele complementa e dentro do get eu passo a minha produto .get caminho, que é a variável que está então guardando, né, esse caminho temporário. Então o caminho temporário foi lançado aqui na variável de origem. Sabendo aí onde é a origem, eu posso então copiar para um local de destino. Tchau. 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 Tchau.